Boa noite, senhor Simão! Buenos dias, Negale! Presidente! Acorda, macacada amada! Fora da cama, já pro sofá, Simão! Começamos... Sim, pra animar essa... Que dia é hoje mesmo? Faz diferença? É pra animar esse dia! Tem aqui que me mandaram uma sonora do Bozo com o Moro. Hum, se encontraram? É, não, eles fizeram um duelo de repente. Gente, pra resolver as diferenças, tá certo. Tá certo, olha... A imitação do Bozo, a gente já conhece. Mas a imitação do Moro tá sensacional. Vamos ver? Vamos ouvir? Vamos. Olha, repente... Primeiro foi o Mandetta, até aí, dá pra entender. Meu governo tá parecendo um paredão de BBB. Confesso que estou surpreso. Sérgio Moro, até você! Tá surpreso uma pinóia? Eu te falei na condição. Me indica pro Supremo e eu tiro o Lula da eleição. Eu entro no seu governo, mas eu quero um cargo bom. Você veio porque quis. Eu não te obriguei a nada. A sua carreira de juiz se encontra fracassada. Você não tem mais nem moral pra ser juiz de uma pelada. E melhor que rir por último, meu caro presidente. Você quis olho por olho, eu quero dente por dente. Em 2022 eu serei seu concorrente. Se chama Globo e os tucanos, vamos ver quem vai cair. Record e SBT estão comigo, pode vir. Fique certo com o Lula que tá solto por aí. Forte abraço. Façam um cachalho dos seus filhos que estão sujos de cocô. Uma célula bem grandinha, PF, já preparou. Pra ficar tudo em família, seus filhos e o senhor. Que coisa espetacular. Bom, presidente. Não, essa imitação. Eu só posso dar um crédito aqui. Que no vídeo tava escrito Arroba Lauro Ferreira. É o único crédito que eu posso dar. Agora, quem imitou o Moro, por favor, se apresente. Não, é um gênio. É um gênio. Aqui tá tudo morta perfeita. Já tem gente escrevendo aqui. A gente se compromete a repetir na íntegra no final da coluna. O duelo de repente. Essa vai viralizar. Forte abraço. Simão, duas piadas prontas pra alegar a quarta-feira. É quarta, é quarta. Médico, prefeito de Santarém, no Pará, crê que sol quente mata a Covid e não fecha o comércio. Então, já sabe. O negócio é tomar sol. É. Porque sol quente mata a Covid. Sol quente mata a Covid. É. O vírus só se espalha à noite. É notíva, cumprida. Eu acho que o nosso prefeito de Santarém, ele tá confundindo o vírus com vampiros. Com vampiros. 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 Mas só tem gênio nos governantes. Tem que pedir um pastinho. Vamos transmitir, vamos transmitir. Agora que Santarém é do lado de Altair do Chão. É. Onde já tem índio. Pra contaminar índio ali é um minuto. É. Mas com sol mato, sol quina. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais piada pronta, Simão. Aqui. Mulher tirou a calcinha. Direto do rio, hein. Mulher tirou a calcinha. Peraí, 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 peraí. Tem que tirar a criança da sala? Tem que tirar a criança, vocês acham? Da sala? Não, não. Não? Vai tirar a criança da onde, gente? Entendi. É, na sala. Já pro banheiro, moleque. Isso. Videogame já. Videogame já. É, já pra caixinha e não solta pelo. O Megalho vai usar essa em casa. Essa eu vou usar em casa. Mas e aí? E aí a calcinha? Mulher tirou a calcinha. E colocou no rosto para entrar no Guanabara. É o mercado do rio, né? É, é, é. Meninas, é que os... Vocês bem que podiam fazer isso. Mas é que os seguranças impediram que ela entrasse sem máscara. Aí ela foi lá. Tirou a calcinha. Improvisou, né? E fez como máscara. E os viros saíram correndo. Mas vamos combinar que essa calcinha já acordou. Já andou de ônibus. Essa aí já tem uns três dias de quarentena. Já tem uns três dias de quarentena. E o pessoal traz uma vacina. Está tão perto. Aí o vírus foge. O presidente... E o presidente... Então nós já temos o sol quente. Isso. Que mata o Covid. Calcinha na cara. E calcinha como máscara. Pelo menos era dela, né? Esse vírus não vai... Como combinar. Eu vou fazer isso com a minha cueca. É. Eu uso a cueca três dias, boto no rosto e vou ficar refúgio. Ai, simão! Um dia no rosto, outro... Dois dias no rosto, depois volta pra bunda. Ô, Simão, e o presidente daí? Olha, é impressionante como Bolsonaro tem a capacidade de chocar as pessoas. É. Quando você acha que nada mais vai te chocar, ele vem com uma nova. Você acha que você já está pronto pra tudo, né? E daí? É. Cinco mil mortes. Presidente, o número de mortes pelo corona bateu recorde. E daí? E daí você tem que enfrentar a epidemia, seu amula. É. E daí? Parece criança respondendo, né? É tudo que ele responde. E daí? E daí? É... O novo diretor da Polícia Federal é parça do Carluxo. E daí? É. Cinco mil mortos. E daí? O Moro foi embora, presidente. E daí? E a gente fica nessa, né? Não, e enquanto isso, o zumbi da saúde... O zumbi da saúde. Fica dormindo, né? O oncologista. Eu gosto do sinistro da saúde. Sinistro. Que não existe nada mais sinistro. Enquanto isso, o sinistro da saúde fica dormindo. É. E daí? E daí? O oncologista. É, e daí? O presidente, por uma quarentena, nada melhor que terminar com uma dica de filme. É o filme do dia. Qual é? Sinistro da saúde, hein? Um morto muito louco. Parapapá, papapá, papapá. Um beijo, Simão, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Primeiro foi o Mandetta até aí, dá pra entender. Meu governo tá parecendo um paredão de BBB. Confesso que estou surpreso. Sérgio Moro, até você. Tá surpreso, Mapinóia, eu te falei minha condição. Me indica pro Supremo e eu tiro o Lula da eleição. Eu entro no seu governo, mas eu quero um cargo bom. Você veio porque quis. Eu não te obriguei a nada. Sua carreira de juiz se encontra fracassada. Você não tem mais nem moral pra ser juiz de uma pelada. E melhor que rir por último, meu caro presidente. Você quis olho por olho, eu quero dente por dente. Em 2022 eu serei seu concorrente. Chama a Globo e os tucanos, vamos ver quem vai cair. Record e SBT estão comigo, pode vir. Fica esperto com o Lula que tá solto por aí. Forte abraço. Troca as fraldas dos seus filhos que estão sujos de cocô. Uma cela bem grandinha, PF já preparou. Pra ficar tudo em família, seus filhos e o senhor.